E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos GTA V e olha só essas duas gracinhas aqui um do lado da outra Vamos fazer galera um teste aqui de velocidade, digamos que não vai ser um definitivo porque eu vou fazer lá na pista no offline Que tem mais espaço e lá dá pra pegar a velocidade máxima do carro, aqui no aeroporto não tem como, como lá no PC ainda não tem como fazer A gente vai fazer aqui, o Gabriel está aqui para me ajudar, e aí Gabriel? Salve de nata, salve galera Bom, o negócio é o seguinte, o X80 aí é o carro mais rápido do jogo né, aqui dentro do jogo E a gente vai né, usar esse brinquedinho aqui com foguete moleque, para ver se o foguetão consegue bater aí o X80 Então, Gabriel tem granadinha aí? Opa, vou tacar aqui, calma aí, aí Joga lá, cuidado que tem uns ferros malditos ali mano É, vai Ih rapaz Ó, nem só eu tenho turbo Tá pensando o que, viado? Caralho Ó o X80 vai pegar O X80 vai pegar Será? 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 Vai tomar no cu, viado Caralho E aí, quem ganhou? Caraca Bom, é evidente que A cada turbo que o Volt que usa Ele dá um burst e passa o X80 né Vamos lá, de novo Joga aí Vai Eu acho que é um carro que não tem como comparar com os outros Joga Aqui Ó, já vou sair com o turbão, hein Qual a poeira, viado Cadê você? Caraca Que que é isso, velho Nossa, esse turbo que eu dei aqui Acho que você ficou abismado Nem acelerou o carro, velho Caracas, velho Vai, vai Vou te esperar aqui Ó, ele não A velocidade dele normal Acho que é a velocidade do Volt Que só o que interfere mesmo é o É o turbo, mano Vamos lá Eu não vou considerar esse carro aqui o mais rápido do jogo Porque tem uma turbina, né, mano Então vai Ó, dessa vez eu não vou Não vou sair com o turbo, hein Deixar Isso aí normal Vai Ó, o X80 Não sei o que Achando que é o Que é o tal Se liga Nossa, mano Que isso, velho Já visou uma turbina dessa aí no X80? Ó, ele vai e pega Ele vai e pega É que o Ó Caralho, vai buscar Nossa, mano Caraca, você tava com a turbina ali? Tava, tava Bom, galera O negócio é o seguinte Oi? É que ele pegou velocidade, né Ali no final Sim, sim Ele pegou Ele pegou Mas ele, sei lá Igualou ali o X80 Galera, o negócio é o seguinte Bom É evidente que a turbina Dá um Burst violento Ao carro E foi até engraçado, velho O X80 é o carro mais rápido do jogo E... Aguarda aí que eu vou fazer lá na pista diretona Pra ver quanto que ele pega de velocidade Com velocímetro e tal Esse teste aqui só foi pra brincar mesmo Aí vocês Nos comentários Podem dizer aí Qual é o mais rápido Bom Por aqui Pelo que a gente viu O Volt Que é o mais rápido, mano E é isso aí, Gabriel Valeu Valeu É de nada Valeu, galera Tamo junto Galera Curte aí Compartilha Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Vai, vai, vai Fui Caraca, velho A polícia tá puta aí